Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e você está no canal Barbando Tech. Se você não me conhece ainda, eu sou Barbando. Muito prazer. E se você já me conhece, é muito bom ver você de volta. E hoje, pessoal, estou trazendo uma atualização, eu ia falar mais, uma atualização de um jogo brasileiro muito inspirado de 171, que é um projeto BR, tá? Bom, pessoal, tem algumas atualizações para começar onde a gente começa o jogo, em fio, tá? Ele adicionou algumas opções gráficas para a gente diminuir. Se a gente vir aqui em gráficos, a gente tem visual, desempenho e sensibilidade, tá? Eu deixei configurado desse jeito, que é para não ter tanto problema aqui para gravar vídeo, tá? Agora eu vou voltar lá para o jogo. Bom, estamos aqui no jogo. Bom, temos aqui o celular, né? Nosso celular, que eu ainda não sei para que servem as coisas aqui, né? O gráfico está meio serrilhado, quanto que eu coloquei na resolução menor que tinha, tá? Bom, o que mudou aqui? Na primeira versão que eu trouxe aqui para vocês, é... Eu não sabia como ganhar dinheiro, tá? Acredito que grande parte dos usuários desse jogo, dos jogadores desse jogo, né? É... Tiveram o mesmo problema que eu. Agora, assim que você instala o jogo e abre, ele fala que a cada 10 minutos jogados, ele vai adicionar 250 de dinheiro no seu... Para você, né? O que é isso aqui? É para ele pular mais alto? Eu não sei, galera. Vamos descobrir aqui, ó. E bom, pessoal... É... Para começar... Agora você não começa mais com o carro aqui, ó. Certo? Temos aqui a roleta de armas. Temos algumas armas, ó. E a gente precisa comprar, como você pode ver. Certo? Bom, vamos fechar aqui. Temos aqui a câmera, ó. Ele colocou a câmera de primeira pessoa, já tinha, mas a câmera em primeira pessoa está meio... É... Como é que diz? Com acessibilidade muito alta. Certo? Temos o mapa aqui, que por hora, para mim, não está carregando. Apertar mapa aqui, ó. Para mim não está carregando. Eu não sei se é um bug, se é o meu tablet, enfim, o que que é. Certo? Temos os botões aí, de baixo do mapa, que eu não sei para que serve direito, né. Acho que aqui é para fazer dancinha. Aqui eu não sei o que que é. Esse botão aí, que parece um botão de pause. Na verdade, ele volta para o começo do menu. E esse outro aqui, eu não sei para que que serve. Né, porque se a gente vir aqui, ó, dar uns pulos, ele consegue pular, né. Eu não sei se tem a ver com isso, não sei. Vamos vir aqui, ó. Tem uma marcação aqui. Ah, qual é a marcação que estava aqui? Ah, é ali, ó. A gente pode vir aqui, é, escolher um carro, ó. A gente pode escolher uma moto, um carro, não tinha isso. Mas a gente já viu o carro no outro vídeo. Vamos ver moto, se tem moto. É, eu sem querer apertei duas vezes, spawnou duas motos, ó. Certo? Vamos ver se já está funcionando a moto. Ah, está funcionando, olha lá, ó. Assim, com essas modificações que o desenvolvedor trouxe, por falar nisso, galera. Vou deixar o canal do desenvolvedor aí na descrição. Passa lá, se inscreve no canal para dar uma força para o cara, beleza? Bom, estamos aqui, ó. Eita! O Google aqui, ó. Tem também esse sistema de colisão aqui, né? Será que agora ele consegue... Ah, consegue. Sobe. Ah, não. Sobe. Beleza. Como é que eu saio desse pedaço aqui? O que que acontece? Ah, ele dá o grau, ó. Ó. Legal. Tem o velocímetro ali no seu canto superior direito da sua tela, né? Agora vamos ver aqui no mapa se a gente consegue comprar alguma coisa, né? Porque da outra vez eu não consegui comprar nada na loja e ver como é que está o mapa. Se ele mexeu alguma coisa, se não mexeu. Enfim. Ficou de bola, galera. Volto aqui para o começo. Vamos pegar um carro aqui. Vamos ver os carros que temos. Ah, tá. Só tem um. Beleza. Que é aquele carro que a gente já tinha visto, né? Vamos entrar aqui no carro. Beleza. Agora sim, vamos dar uma olhada lá para... Para onde tinha as lojas. A gente já conseguiu comprar alguma coisa, né? Apesar que faz só cinco minutos que nós estamos aqui. Né? Eu sei porque eu já estou gravando aqui no OBS e aparece o tempo. Vamos ver aqui. É... É para cá, né? Para cá eu não me lembro bem. Vamos virar à direita. Não, não era aqui. É, tá maiorzinho o mapa assim, galera. Agora, vamos ver aqui. Virar aqui à esquerda. Se me enganar, não para cá a loja de roupa. Ó, galera. Tem uma igrejinha aqui, ó. Até agora eu não consegui achar a loja de roupa. Mas tem uma igrejinha aqui, legal. Tem um posto de gasolina. Será que futuramente ele vai fazer sistema de combustível? Não sabemos. Temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Galera, vamos dar mais uma volta por aqui para ver se eu acho o... a loja de roupa. Olha só, pessoal. Eu reiniciei aqui o jogo. Estou tentando achar a loja de roupa já tem um tempo. Eu estou com o gráfico aqui no máximo. Olha só... como ele conseguiu melhorar bem o desempenho. Lembra que estava... Apesar de ali em cima estar marcando 16 FPS, eu acho que está errado, tá? Mas melhorou bem. Eu vou ver se eu acho a loja de roupa aqui, senão eu vou encerrar o vídeo, galera. Bom, pessoal. Eu não achei aqui a partida. Né? Eu tenho... A partida não. A loja de roupa. E... Aumenta aqui um pouco o... O gráfico do jogo. Você pode ver que não está travando. Melhorou bastante. Se a gente vir aqui, ó. A gente tem acesso a algumas funções. Inclusive aqui, é... O banco, essas coisas assim. Mas... Eu não consigo, é... Acessar... É... Outras... Outras configurações. Ainda não achei a loja de roupa. Mas, galera. O desenvolvedor está no caminho certo. Ele já otimizou bem o jogo. Bem mesmo. Para quem lembra... Ah... Desse jogo assim. Lembra que eu... Estava com dificuldade de... É... De... Assim... Do... Do... De desempenho, né? Meu tablet não é tão fraco assim. Também não é aquela coisa assim. Mas deu para ver que melhorou bastante o desempenho. Tem a moto que antes não tinha. Agora tem. Mas, galera. Não mais foi isso. Caso você queira que eu traga mais vídeos desse jogo. À medida que o jogo for atualizando. Não esqueça de deixar o seu like aí de baixo do vídeo. Fechou? Mas, muito obrigado por assistir até o final. Gostei demais. Até a próxima. Tchau.